Esse risco não dá De te reclamar Desse jeito não dá Quero ter o seu amor sempre pra mim Mas você quer me deixar na solidão Quando preciso do teu carinho E eu estou sempre ocupado Quero te ver, preciso te ver Mas tem sempre uma desculpa Mas o que adianta, baby? Te chamar de amor Desse amor não posso desfrutar Mas o que adianta, baby? Te dizer te quero Se o que eu quero não posso tocar Mas o que adianta, baby? Mas o que é que eu te entendi? Desse jeito não dá, faço tudo pra ganhar o seu coração Assim não dá, eu estou cheia de te reclamar Desse jeito não dá, quero ter o seu amor sempre pra mim Mas você quer me deixar na solidão Quando eu preciso do teu carinho Estar sempre ocupado Quero te ver, preciso te ver Mas tem sempre uma desculpa Mas o que adianta, baby, te chamar de amor? Se esse amor não posso destrudar Mas o que adianta, baby, te dizer te quero? Sei que eu quero, não posso tocar Mas o que adianta, baby, te dizer te Mas o que adianta, baby, te chamar de amor Se esse amor não posso destrutar Mas o que adianta, baby, te dizer que quero Se que eu quero não posso tocar Mas o que adianta, baby, te chamar de amor Mas o que adianta, baby, te chamar de amor